Hoje nós iremos falar de uma fragrância espetacular da Parfum, que é o touro, lançamento atual agora para o verão 2024. Essa fragrância é inspirada simplesmente, simplesmente, em um dos melhores perfumes frescos que eu já senti na minha vida. Infelizmente, essa fragrância é muito difícil de ser encontrada. Eu encontrei ele uma vez na loja, tinha o tester, eu senti, e eu quis comprar, não consegui comprar, porque só tinha o tester e não tinha o produto à venda. Bom, essa fragrância foi lançada, o original Torino, pela Surge Off em fevereiro, mais ou menos, de 2022. Em comemoração a um evento especial, um campeonato de tênis em Turim, que é a cidade natal da marca Surge Off. Bom, essa fragrância, ela é espetacular. É um cítrico incrível. Aliás, não é um cítrico, é um perfume fresco, incrível, aromático, verde, refrescante e também com notas cítricas. Vou dizer para vocês que esse perfume, junto com Renaissance, Bulgari Legemi Tigar, se eu fosse fazer uma lista dos melhores perfumes frescos da minha coleção, com certeza esses caras entrariam. E aí, gente, é um perfume raro, exclusivo. Geralmente ele custa 200 euros, ou 250 dólares, no tamanho de 50 ml. 300, 200 dólares, 50 ml. Que vai custar 1.500 reais, 2.000 reais aqui no Brasil, 50 ml. Pois é, é um perfume raro, um perfume caro, e tem um cheiro maravilhoso. A Parfum nos presenteia. Isso aqui é um presente da Parfum. A Parfum nos presenteia aqui no Brasil com uma fragrância parecida com o Torino 21, da Serjof. E esse cheiro está simplesmente incrível. Eu vou dizer para vocês que essa fragrância já entrou para mim, junto com o Renascer, junto com vários outros perfumes, né? Já entrou para mim na minha lista de melhores fragrâncias nacionais frescas de toda a minha vida. E com certeza esse perfume aqui, hoje para mim, junto com o Ani, o Renascer, o Dior Cologne, eu acho que ele inteira aqui para mim, vai, o top 5 de melhores fragrâncias da Parfum? Talvez, com certeza vai estar entre os melhores. Eu simplesmente fiquei apaixonado por esse perfume, tanto que eu vim correndo aqui entregar logo para vocês a resenha. Sem mais delongas, então, roda a vinheta, meu pai. A gente teve uma introdução longa aqui, porque eu já comecei praticamente falando do perfume, então vamos direto já, né, pessoal? Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, tudo isso. O link da Parfum para você comprar está aqui na descrição do vídeo e tem o cupom ESTILO PARFUM, que dá um desconto super legal também na sua compra. Vou deixar tudo para vocês aqui na descrição. Me segue nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, TikTok, tudo. E tem também o grupo do aplicativo Telegram e o grupo de trocas e desapegos do Facebook. Vamos lá. Essa é a apresentação no tamanho de 50 ml, porém, eu vou pedir para o pessoal da Parfum já me mandar a fragrância de 100, porque esse daqui eu já quero ter backup. Com certeza, com certeza, é um cheiro que eu vou usar muito, muito mesmo no verão 2024, tá? A apresentação padrão, os perfumes da Parfum. Todos eles, né, tem Anvisa, todos eles são 100% legalizados, produtos tudo certinho. E esse daqui, esse daqui é o vidro na verdade, né? O vidro pequenininho de 50 ml, na nova apresentação dele já, muito legal. Bom, pessoal, eu vou ter que borrifar esse perfume na pele para a gente poder sentir juntos aqui e falar sobre ele no vídeo, né? Eu ia borrifar ele em mim todo, mas eu vou guardar porque eu tenho mais vídeos para fazer hoje, então eu vou guardar espaço aqui. Ó, eles melhoraram o borrifador também. Borrifador agora aqui com um controle melhor de intensidade. E o cheiro já começou a chegar. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o cheiro desse perfume é um absurdo. É um absurdo. Eu vou dizer para vocês, galera, que eu acho que eu estou gostando mais desse perfume, talvez, do que o próprio Renaissance. Não sei. Gostar mais é complicado, né? Porque o Renaissance é o meu top 1 cítrico, fresco. Esse perfume está empatando com o Renaissance de tanto que ele é maravilhoso, tá? Vem comigo aqui, então. Por favor, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu já estou arrepiado de novo. Olha aqui, gente. Fico arrepiado. Olha aqui. Eu sinto e fico arrepiado. Por favor, por favor, conheçam esse perfume. Ele tem decante de 2ml lá no site, tá? Pera aí, pera aí. Eu até segurei o UAU porque... O decante dele é R$14,90. Por favor, se você confia em mim... Olha aqui para mim. Por favor, look to me. Look to me, por favor. Se você confia em mim... Estou falando sério. Eu não faço isso sempre, hein? Não vem falar que eu faço isso porque eu não faço isso sempre. Ó, vamos lá. Se você gosta de perfume fresco, na minha vibe, se você é aquele inscrito antigo, tem vários aí, ó. Vou falar alguns que eu lembro de cabeça que são amigos já. Daniel Gomes, tá ferrado. Vai precisar conhecer. O Diego Flyban, tá ferrado. Porque, ó, o Daniel e o Diego trabalham na área da saúde, tá? Dentista e fisioterapeuta. É, fisioterapia... É, doutor em fisioterapia. Como é que fala? Fisioterapeuta mesmo, desculpa. O Daniel e o Diego Flyban, dentista. Gente, quem trabalha na área da saúde... Arthur! Doutor, doutor Arthur. Quem trabalha na área da saúde, tá ferrado. Vai ter que conhecer isso aqui. O cheiro, cara, é maravilhoso. Ele é confortável, calmante. Ele é aromático. Meu Deus! Vem comigo aqui. Você trabalha na área da saúde e precisa conhecer esse perfume. Gente, vamos lá. Aqui. Uau! 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 Galera, eu não tô brincando. Eu não tô brinc... Não vai ter jeito. Eu vou borrifar ele, vai. Vai ser meu perfume do dia e que se lasque tudo. Gente, eu tô falando sério. Esse perfume aqui, eu já tinha sentido o original. Agora, esse inspirado vai me fazer comprar o original. Porque eu senti ele aqui com mais detalhes. E, cara, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco, tá? Cheiro de rico total. Cheiro de milionário. Confia nessa dica. Não tô brincando. Cheiro de milionário para o dia. Para o verão. Primavera e verão. Esse aqui é um cheiro obrigatório. Agora, notícia boa. No site da Parfum, ó. Tem o decante que é R$14,90. Usando o meu cupom vai ser mais barato ainda. R$15,00. Sai por R$46,00. R$50,00. R$118,00. E R$100,00. R$169,00. Cara, é simplesmente surreal. A qualidade desse perfume aqui tá top, tá? Uau! Vezes 10, esse daqui pra mim já entra num ranking de melhores fragrâncias do ano e de todos os tempos. Quando a gente fala de perfumaria fresca. Se eu for pegar tudo que existe na perfumaria nacional, tá? Tudo. Contratipos e nacionais. Esse perfume aqui junto com o Renascer. Eu vou falar aqui os que eu lembro, ó. o Dior Cologne da Parfum, o Renascer, esse daqui, o Stripped da Sacrato, o Profumo de Salerno da In The Box, tá? Eu vou fazer um top atualizado com os melhores perfumes frescos. Eu acabei fazendo já um top 5 de melhores perfumes para o verão, só que eu esqueci... Não é que eu esqueci, eu não tinha recebido esse. Então entrou o Volcano, entrou o Renascer que também tá top. Entrou o Volcano, o Renascer, o Profumo de Salerno, entrou o Royal Water da Nuancielo que é topíssimo e entrou... Qual que entrou? Da Sacrato, o Stripped, né? Obrigatórios também, todos eles. Agora, se esse perfume tivesse, ele entraria empatado com o Renascer. Pra mim, ele já vai bater de frente com o Renascer que é, hoje pra mim, o meu cítrico favorito que é o Renaissance, o original e o Nacional que é o Renascer da Parfum está entre os meus nacionais favoritos, tá? Esse aqui vai brigar de frente, tá? O cheiro está incrível. Eu tô maluco, eu tô maluco porque o cheiro é muito bom. Vamos falar das notas desse perfume, eu prometo que eu não vou ficar falando muito não porque já tá ficando longo essa resenha, né? Notas do perfume, você vai sentir o limão siciliano. Tinha que ter limão siciliano, né, gente? Mas aqui, o limão siciliano dele não é, não é na vibe do Allure Edition Blanche ou do Stripped, da Sacrata, não é. Não é aquele limão que é tipo uma torta de limão doce, não. Aqui é a casca de limão do limão siciliano. Quase que assim, ó, uma sensação até parecida com o Renascer e o Renaissance. O Renascer e o Renascer eles têm aquela pegada que parece o bagaço da laranja, né? Uma laranja espremida. Aqui é mais ou menos isso, tá? Quase como se fosse ali a parte de dentro ali de um limão espremido. Ao mesmo tempo é alguém descascando o limão siciliano, o limão mais branco, né? Mais amarelado e branco, não aquele limão verde. E aqui eu sinto um limão que não é tão, tão, tão azedo. Ele tem até uma leve doçura. Não chega a ser doçura, mas ele tem um... Como é que eu posso explicar aqui, cara? Olha, gente, acho que a forma mais fácil da gente pensar... Vamos fazer uma comparação com uma outra fruta. Tem a laranja normal e tem aquela laranja lima, que ela é mais branquinha, adocicada. Seria mais ou menos a diferença do limão taiti e do limão siciliano, né? Mas o limão siciliano, num ponto perfeito, que ele tem uma doçura, ao mesmo tempo, não é uma doçura açucarada, né? Ele tem um frescor, ele tem um lado mais branco. É um pouco difícil de explicar essa sensação que eu tô querendo falar aqui. Mas seria o comparativo da laranja lima, a laranja da persa, sabe? É um pouco isso que eu sinto aqui. Talvez ele até tenha um pouco dessa nota também. Me lembra um pouco, em alguns momentos, quase que me lembra o renascence, o renascer, né? Aquele bagaço da laranja, tá bom? Então, junto com isso, ele tem, agora, algumas especiarias frias aqui, né? A gente tem manjericão, temos hortelã e temos tomilho, trazendo esse lado totalmente aromático no perfume, tá? Vamos lá. Nesse ponto aqui, ele começa a ficar bem diferente do renaissance, porque ele traz o lado verde, o lado aromático em evidência. E eu achei surreal. Posso já falar também do alecrim e da lavanda, porque ele tem. E ele tem muito cassis, muito cassis. Eu vou dar algumas referências pra vocês aqui de perfumes que tem um cassis desse jeito. Existe um da Bond No. 9, perfume de nicho também, que eu esqueci. Blicker Street. Blicker Street, ele tem um cassis assim, absurdo. Esse perfume é melhor que o Blicker Street. O Torino é melhor que o Blicker Street, tá? Porque o Blicker, ele fica só no cassis e parte pra aquele cassis até azedo e amargo, que é difícil um pouco, né? Esse daqui não. ele tem mais esse lado, ele tem uma sensação aquosa, aquosa aqui também, tá? E isso não tá descrito nas notas, mas eu consigo sentir algo muito aquoso. Posso dar uma referência pra vocês aqui que talvez ajude? Polo Blue. O Polo Blue não tem aquele manjericão com melão e pepino? Aqui a gente não tem melão e não tem pepino. Mas uma sensação aquosa a gente sente, tá? Então é como se fosse o pepino com o manjericão lá do Polo Blue. Clinique Happy. É mais ou menos isso. Misturado com um limão siciliano extraordinário. Extraordinário, tá? Não chega a ser um limão doce igual o Allure Edition Blanche. Não chega. Mas é um limão de qualidade surreal e extremamente natural. Natural. Então, olha só que perfume maravilhoso, né? Aqui, groselha negra, muito evidente, hortelã, manjericão, limão siciliano, lavanda, alecrim e tomilho. Então ele tem esse toque todo aromático, especiado, fresco, verde e cítrico. Incrível. Bom, aí ele tem uma nota na base que é a nota de Lúcia Lima. É nesse ponto que esse perfume se torna extraordinário, porque vai entrar mais uma mistura nessa conversa. Olha o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá misturando o Polo Blue, aí ele tem uma referência de musk absurda. Vamos já falar do musk na base. Esse musk aqui vai lembrar muitas coisas, tá? Pode lembrar, por exemplo, Juliette Rezaghan, o Nora Perfume, que é aquele musk lindo. Pode lembrar o musk do Eccentric Molecules do 01. Pode lembrar o Kirk, Kirk da Tise, aquela secagem do Kirk da Tisiana Terenzi. Beleza? Então, olha que referências que eu estou dando aqui. O musk divino. Agora, essa nota de Lúcia Lima, ela é a chave master que eu achei assim uma criação genial. Eu vou dizer pra vocês que a cada dia que passa, Sérgio Momo, que é o perfumista e fundador da Sir Jof, ganha mais o meu respeito. Porque, cara, esse cara tem feito as fragrâncias que estão se tornando as minhas favoritas. Herba Pura, Naxos, Renaissance, muita coisa boa. Ele faz muita coisa boa. E aqui, eu tenho mais um perfume agora que entrou pro meu haul de melhores. Eu vou precisar comprar o Torino. Eu não tô brincando. Eu vou pra fora logo, logo, eu vou ver se eu acho, cara. Porque, assim, o Nacional é muito incrível já. Esse aqui, o Toro, fantástico. Mas eu quero ter o original também, até pra guardar, porque tem a questão de coleção, né? É uma edição especial do Campeonato de Tênis e tal. Eu espero que esse perfume continue em linha, pelo amor de Deus, tá? Espero mesmo que ele não saia de linha. Enfim, eu até procurei no Brasil, não achei em nenhuma loja. É difícil de achar. Até me perdi aqui. Ah, Sérgio Momo. É um cara gênio. Gênio, 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 gênio. Então, essa nota, voltando de Lúcia Lima, a gente vai botar mais uma referência aí nessa bagunça de referências que eu estou dando. Se chama Green Irish Tweed. Green Irish Tweed da Casa Creed. Simplesmente um dos melhores perfumes de todos os tempos. O Green Irish Tweed tem essa nota de Lúcia Lima, que nada mais é pra mim do que um acorde com várias coisas, entre elas, o maravilhoso cheiro de grama cortada. Grama cortada, orvalho, um dia ensolarado e aquele sítio, assim, né? Aquele campo com flores, aquele dia ensolarado. Cara, que coisa de louco que é esse perfume. Vocês não veem as minhas reações, assim, tão empolgadas sempre, tá? Eu estou realmente empolgado porque, assim, em termos de perfume fresco, desde Renaissance de Sérgioff, e do Tigar, da coleção Bulgari Legem, que eu não sentia algo que me impactasse, assim, algo tão diferente. Algo tão diferente. Então, eu estou apaixonado por esse cheiro. É uma construção perfeita. Lúcia Lima, que é esse acorde todo, orvalhado, verde, grama, flores brancas, né? Com musky. Aí eu tenho aqui alguma pegadinha, quase que assim, um campo de flores de Lírio do Vale. tem aí o Lalavando, o Alecrim, tem o Limão, o Hortelã, o Anjericão. Cara, que perfume divino. É o cheiro perfeito para o verão. Para completar a sua coleção, eu falei dos meus amigos, né? Do Diego, do Daniel, e são inscritos aqui do canal. Se vocês, né? Que... Se você que está assistindo se identificou com isso que eu falei, se você trabalha com área da saúde, ou usa muito branco, né? Ou quer um perfume para ir para a academia, quer um cheiro de rico para o dia, esse aqui é perfeito. Eu vou falar de ocasiões também já já. Para a galera que acompanha minhas dicas faz tempo e já comprou o Dior Cologne, o Allure Edition Blanche, qualquer cítrico na vibe que eu gosto mesmo, que eu sempre indico, Aqua de Dior, Polo Blue, eu acho que você pode comprar tranquilo esse perfume aqui, até o de 100, que você vai pirar. Agora, se está na dúvida, compra o de 15, compra o de 2ml para conhecer primeiro. Mas olha, se você é mais antigo no canal e pegou as referências aqui, eu acho que você vai pirar. Inclusive, tem um novo amigo meu que é um cara que eu gosto muito, que é o Vinícius, do canal Tô Solto, gosto demais do canal dele. Ele gosta de cítricos também, inclusive ele gosta do Polo Blue e tal, eu acho que ele vai pirar nesse perfume aqui. Pessoal, essa é a apresentação, essas são as notas, tá? E agora eu quero falar de ocasiões e performance. Vamos começar com ocasiões. Esse é um perfume para você usar o famoso cheiro de rico para o dia. Então você pode usar como assinatura. Para quem trabalha em escritório, para quem trabalha em academia, para quem trabalha em ambiente de hospital ou atendimento, saúde, pode usar em qualquer ocasião. Ele tem, eu não falei disso, mas ele tem um cheiro de banho tomado também, que é algo que eu amo em perfumes, tá? cheiro de limpeza, cheiro de conforto, cheiro de banho tomado, cheiro de limpo. Então isso é extraordinário. Para você curtir, férias é maravilhoso. Eu até vou levar esse perfume para as minhas férias que vai ser semana que vem. Férias é maravilhoso, um resort, um momento assim, na praia, sei lá, férias, descanso, sítio, chácara. É um perfume leve, confortável, agradável. Para um almoço com a família, para um passeio à tarde num shopping, né? Então ele tem essa sensação de banho, de leveza, de liberdade, de alegria. É um perfume que transmite muito essa vibe, pessoal, de alegria. E eu recomendaria ele para situações de dia e à tarde, principalmente agora na primavera e verão. Acho que ele é perfeito. Eu não acho que ele combina tanto com outono e inverno. Indicaria mais para primavera e verão, dia e tarde. Agora, se você quiser usar ele para uma baladinha durante a noite, até dá. Vai passar essa sensação de conforto, de limpeza, né? E também esse cheiro super elogiado e super agradável. Vamos tocar num ponto importante agora que é um ponto que se chama elogio ou elogios, tá? Esse é um ponto muito importante. Esse perfume é estupidamente, estupidamente elogiado. extremamente elogiado. Uma fragrância muito, muito, muito agradável. Eu considero também até um perfume compartilhado, homens e mulheres de boa. Ele não tem assim um gênero, tá? Super unissex esse perfume aqui e principalmente muito elogiado. Bom, nem tudo na vida é perfeito. Então, essa fragrância tem um pontinho aqui que não tem para onde correr que é a performance. Quando a gente começa a sentir esse perfume nessa onda, a gente já espera que não vai ser algo extraordinário. A performance dele não tem para onde correr mesmo. Vai ser em torno de 5, 6 horas, tá? Ok. Tá tudo bem. Calma, calma. Respira, tá tudo bem. Existe o decante, existe ele de 15ml. Compre o decante, deixa no carro, deixa na bolsa, enfim, na sua necessaire, enfim. Leva ele, retoca, tá? Se você exagerar as borrifadas, como eu fiz aqui, o frasco vai acabar mais rápido, tá? Mas, vai ficar mais tempo. Então, se você borrifar assim, 1, 2, 3, 4, aqui, 5, 6, 7, 8, agora aqui, 9, 10, 11, 12. Desse jeito que eu fiz aqui, que delícia. Umas 3 borrifadinhas, é um perfume que vai durar, ok, aí umas 6 horas, tá? 7, 6 horas, tá? Usando o tecido, usando aqui a parte de cima também, então, é um perfume que vai ter essa duração um pouco maior. Exagere um pouco, ele permite que você faça isso, porque ele tem muito frescor. Mas, de modo geral, é isso. É uma fragrância para fixar de 4 a 6 horas. Exagerando um pouco mais, vai durar um pouquinho mais também. Eu acho que vale a pena você levar o decante, caso você tenha necessidade de retocar. Para a academia também, acabei não falando, ele é perfeito, tá? Para esportes, academia, seja qual for o momento, se você quiser ter esse cheiro de conforto, um cheiro assim de limpeza, de banho tomado enquanto você treina ou faz exercício, tá aqui, um excelente companheiro para você, para o verão e para o dia a dia, tá bom? Olha, pessoal, esse é o vídeo do Toro, inspirado no Torino 21, da Surge Off. Que perfume maravilhoso, vou dizer para vocês que eu estou encantado com ele, é com certeza, para mim, uma das minhas escolhas de melhores fragrâncias frescas da minha vida, tá bom? Quero muito mesmo saber a sua opinião. Você que comprou, que testou, que conhece o Torino ou que comprou ele, comenta aqui embaixo, tá bom? Beijo no coração, tamo junto e até a próxima. Valeu! E aí tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti